Na manhã desta terça-feira aqui na Câmara Municipal dos Vereadores aconteceu uma prestação de contas quanto aos recursos destinados do Governo Federal para o município em combate à Covid-19. Todos os valores foram apresentados e também a maneira como esses recursos foram gastos. 941 mil foi o valor em recursos, em dinheiro que nós recebemos do Governo Federal, do Governo Estadual e da Câmara Municipal. Como que a gente compra? Nós estamos comprando álcool gel, máscara, principalmente são os que mais a gente usa, são álcool gel, álcool líquido e máscaras. Mas também tem serviços e equipamentos. O que são os equipamentos? São os respiradores, são coisas que precisam, aventais, essas coisas que precisam lá para o hospital para o enfrentamento do Covid. Quando o recurso chega, nós fazemos um procedimento licitatório ou dependendo do valor, uma dispensa de licitação. Só que até mesmo para a dispensa de licitação, que é um procedimento mais simplificado, nós precisamos, antes de comprar qualquer coisa, nós precisamos ir no comércio, fazer no mínimo três cotações daquele produto, daquele material que nós estamos precisando. Aldo Júlio, presidente dessa comissão, fala da importância da prestação de contas do dinheiro público. Item por item, detalhe por detalhe, e o povo saber aonde está sendo o gasto que veio para o combate ao enfrentamento ao Covid-19. Foi explicado tudo certinho. Se tiver alguma dúvida, já ficou bem claro que os técnicos da Secretaria de Saúde vai poder estar passando isso para vocês. Nós aqui na Câmara estamos com o gabinete aberto para estar recebendo vocês. Se não quer ir na Secretaria de Saúde sozinho, me procura no meu gabinete que eu acompanho vocês para poder tirar alguma dúvida. mas o objetivo é esse, transparência 100% naquilo que nós se propomos a fazer. A Secretaria de Saúde, Simone Paes, salienta que é importante a transparência nos trabalhos de gestão e que a população precisa sempre se inteirar dos valores gastos no município. Nós temos uma servidora lá, a Ester, que ela cuida de todos esses processos, dessas planilhas, que vai fazendo esse controle. Então, todo mundo que chega lá e quiser perguntar quanto foi pago nisso, quanto o município adquiriu tal situação, quanto é realmente o valor que está em conta, essa funcionária ela tem. Mas também isso está no portal de transparência. Em relação às doações, o que é bom a gente frisar? O município de Rolim de Moura, graças a Deus, ele recebeu muitas doações de empresários, de frigoríficos, de pessoas autônomas. Só que o que a gente sempre pediu? Não dê doação em dinheiro. A Secretaria Municipal de Saúde nunca pegou um real em recursos financeiros, dinheiro vivo. O que a gente sempre pedia? Olha, estou precisando nesse exato momento, por exemplo, de suave. Eles compravam. Ah, estou precisando nesse momento de pagar um aluguel de uma tenda para colocar lá na barreira. Antes tinha, eles pagavam. Então, assim, sempre houve muito essa interação. Eu agradeço muito os antes empresários. Nós recebemos doações de medicamento, recebemos doações de produtos higiênicos, nós recebemos doações mesmo de serviço. Então, assim, foram vários tipos de doações. Os empresários doaram cestas básicas para os municípios, nícipes. Então, assim, eu falo que o Rolim de Moura é uma cidade muito solidária, muito solícita. Então, dos empresários, nós recebemos em produtos. Obrigado. Obrigado.